Bom dia galera do canal, continuando o nosso passeio aqui agora, estamos saindo de Águas Calientes rumo a Machu Picchu Vamos pegar o nosso ônibus ali e vamos conhecer essa maravilha que é Machu Picchu Fica com a gente, vai ter muita coisa boa, já se inscreve no nosso canal, dá um like pra gente e vamos lá Olha, olha Em Carroca, nasceu no Cusco, um golpe do estado, aí tem toda a história, mas a gente não vai falar agora Camelote dele aqui, camelote? Vim Veio esse caralho aqui? Eu já fui, foi? Não, tem outras casas Eu vi esse caralho Aqui fica ainda camelote um deles Eu vim e dá uma olhada Olha só pessoal, olha a fila que tava indo para o Machu Picchu, olha galera, olha a filinha Meu Deus Chegando o momento agora, estamos indo para o nosso ônibus rumo a Machu Picchu E a fila tá grande hein O momento mais aguardado nessa viagem ao Peru Não que os outros passeios não tivessem sido aguardados Tão sonhados e desejados Conhecemos já Conhecemos montanha colorida Conhecemos sítios arqueológicos Vamos conhecer a Laguna Humantai Então acompanhem no canal a playlist do Peru E também outras playlists Se não tá inscrito no canal, é o momento, te inscreve Tá gostando do vídeo Deixa o like pra fortalecer o nosso canal E assim ajudar o Youtube a espalhar o vídeo pra mais pessoas Tamo junto, fica com a gente Acompanha aí que vai ter muita aventura Se inscreve e é isso E aí Aqui é isso Aqui é isso Aqui é isso A gente tá, a cara que é bebê Só por pouquinho a gente tem que ir Só por beber aí Aí eu vou tá, vamos lá Vai, vai Vai, vai 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 Já estamos em Machu Picchu, estamos fazendo o circuito 3 Vamos lá, tranquilo, vamos lá Sienta, recupero o fogo Tranquilo, a gente fala portuguesa Obrigado, obrigado São todos os objetos armadiales que nos devolvieron de la Universidade de Chile Os que sacaron de aqui Vamos a ver um pouco agora Agora se está Sejam bem-vindos Essa é a nossa cidade Depois vamos falar Então, espero Nossa turma Em caminho Porque não são qualquer Para o universo, gente Pessoal, vamos juntar Vamos juntar tudo, pessoal Vamos lá para o muro, vamos juntar tudo Pessoal, eu acho que sempre Uma coisa importante Quando você chega para algum lugar A gente tem que falar bem-vindo para vocês Na época antiga dos cinco Às vezes tem uma língua antiga Uma língua ancestral de gente que fala bem-vindo também naquela língua antiga Mas só olhe pessoal Imagina isso, gente Onde que lugar de nascimento de cada uma das pessoas Quando você era uma criança Você ninguém acreditaria que um momento chegaria a encontrar uma pessoa que encontra do lado de você Mas essa é a vida, gente Ainda você conhece pessoas Ainda você adora pessoas Mas também acontecem algumas coisas erradas Algumas coisas ruins Pessoal Uma coisa maravilhosa Que você pode aprender É que você Aquelas coisas ruins Que aconteceu na vida sua De você Você tem que esquecer tudo isso Deixar no passado Mas tem que aprender do passado, gente Falo para todo mundo Você quando viaja Pessoal, não sou um viaje para você É uma experiência da sua vida, gente É uma experiência de vida Se você não conhece o propósito A ração que você existe aqui na terra Você tem que conhecer o passado Quando você conhece o passado Você entende o presente Quando você entende o presente Você pode mudar As coisas que vão acontecer na vida para o futuro Pessoal, imagina isso Mais de 500 anos Os índios que moraram naquela cidade Eles construíram uma cidade Para que você possa chegar agora Pode olhar e maravilhar isso, gente As pessoas que moraram no passado Deixaram um mensagem para vocês E você tem que receber um mensagem agora Porque pronto, gente Porque Tudo que você está deixando agora E que aquela geração Que vai vir pronto Depois de uns 200, 500 anos Vai receber E vai falar de você Que o que você quiser Que eles falaram de vocês Que deixaram o mundo contaminado Água contaminada O que deixaram uma maravilha Assim como aquela, gente Pessoal Se eu quero que você agora Dá para mim Dá para mim São 5 minutos, gente 5 minutos da sua vida Pessoal, vamos aproveitar Pessoal, você pode viajar onde que você quiser Temos muitas maravilhas Mas Machu Picchu Você não pode comparar Porque um lugar, gente Onde que ninguém dos espanhóis chegaram E como os espanhóis chegaram Aqui não tem uma guerra, gente Aqui não aconteceu uma só guerra Os homens fugiram E deixaram aquela cidade Para que se alguma pessoa Conseguira sobreviver Depois daquela guerra Ele voltaria de novo Reuniria o povo E começaria um império novo, gente Mas não aconteceu Mas eu acho que tudo mais maravilhoso Digo do que você encontra Aqui agora, gente E você vai aproveitar Aquilo que aqueles homens deixaram Naquele momento Pessoal, vamos encostar para o lado do mundo Para deixar passar aquelas pessoas E pessoal Aproveitamos aqui o tempo Pessoal Por favor Feche os olhos um momento Vamos fechar os olhos E pessoal Agora é um momento só para você Se você tem um marido, uma esposa Esquece agora Se você tem um amigo, amiga Papai, papai, irmãos Esquece tudo, gente Agora é um momento só para você, gente Só para você Aproveita o momento Algumas vezes na vida sua, gente Você tem que parar Para olhar o que está acontecendo Ao redor de você E começar de novo, gente Se você continua tudo rápido, gente Não ainda Vai perder a vida mesmo, gente Você tem que parar Um momento Para poder dar um abraço Àqueles pessoas que encontram Ao redor de você Para poder dar um abraço Não só tira uma foto Não só dá um like, gente Isso não expressa, amor Aqui no mundo virtual Que você conheceu, pessoal É uma coisa errada, gente É uma coisa que só encontra Na imaginação de vocês Você tem que achar Aquelas coisas originais Um abraço A vida mesmo É uma coisa maravilhosa Que você não tem que perder aqui Agora que você tem os olhos fechados Olha aqui Escuta, pessoal Tudo que aconteceu na vida nossa É para que você possa aprender Algumas coisas boas Algumas coisas erradas Mas eu acho que também No momento Aquelas coisas tem que mudar Tem que mudar, gente Mas você escolhe Quando isso vai acontecer Você escolhe o momento Quando a vida sua Vai continuar Você escolhe Quando o momento Que a vida sua Também tem que parar Pessoal, você pode ter Muitas coisas Você pode fazer muitas coisas Repetir muitas coisas Na sua vida Mas você tem só uma sua vida Gente E também A morte É uma sua Também O tempo que você tem agora Aproveita para poder Com o lugar onde você encontra Aqui E aproveita para poder Começar a criar sonhos Sonhos maravilhosos Imagina você Como uma pessoa poderosa Uma pessoa maravilhosa, gente O mundo onde você encontra agora Não pode falar quem é você O mundo onde você encontra agora Não fala quem é você As pessoas que encontram Dentro de você Não falam quem é você Você escolhe O que vai acontecer Dentro deste universo Mas você tem que deixar Todo no passado E começar uma vida nova, gente Agora, pessoal Vamos saber nossos olhos agora Pessoal, e aproveita Para aquela pessoa Que encontra perto de você Dá um abraço forte Para aquela pessoa, gente Dá um abraço Isso Oi, bom dia Meu nome é Guido Eu sou guia dentro da cidade Dentro de uma das sete maravilhas Do mundo moderno Primeiro Deixa eu apresentar A nossa cidade E falar para vocês Sejam Bem-vindos A nossa cidade Uma das sete maravilhas Do mundo moderno Para hoje Nosso roteiro Começa assim Primeiro Temos que apresentar Passaporte Ingresso Eles passam controle, tá? Entra dentro da cidade Primeiro A gente observa Como falam vocês Os selos Armazéns Tá? Agora Depois temos terraços Para fazer muita plantação Dentro da cidade Depois temos os prédios principais Templo do sol O templo para maiterra Depois temos a praça principal da cidade Do lado contrário da cidade temos universidade Indústria E por último temos espelhos d'água Eles falam espelhos d'água Como formatos Para fabricar os telescópios Para olhar o céu Mas eles já tinham muito conhecimento Era uma cultura Muito evoluída, tá? Conhecimento Mas De onde eles pegam muito conhecimento? De onde acham? De onde acham a gente que Eles pegaram muito conhecimento? Dos ancestrais Culturas Precolombianas Culturas Precolombianas, tá? Começa 5 mil A mil anos Ante Cristo Ao longo da linha do tempo Temos 17 culturas Em Peru Em geral, tá? Em Peru 17 Mas 16 antigas Eles começam entre 500 É Mil Cinco mil Oito mil anos Ante Cristo, tá? E eles chamam aqui no Peru A mãe terra Como Pachamama É Pode falar Pachamama Pachamamacha Que é a mãe terra Ainda tem muita gente que respeita A natureza Eles não eram Politeístas Eram monoteístas Eram monoteístas Só tinham um Deus Eu acho que Dário Eu acho que Dário falou Wiracocha Que foi o Deus universal Que fez tudo Agora Muita gente conhece com muitos nomes, tá? Apu Kontiq Pode falar Wiracocha Wiracochan Mas o nome principal é Apu Kontiq Ilha Wiracocha É por isso que É a luz E Kohcha Deus Do universo Então É o Deus da Da natureza E cada um de vocês É energia Tá? E aqui É uma energia Maravilhosa Vejam a magnitude É maravilhoso Tudo maravilhoso Acompanhem conosco Vamos lá Vamos conhecer a cidade Vem conhecer o Peru, né? Vem conhecer Machu Picchu E nós vamos deixar Na descrição o contato do Guido E da agência Para vocês acompanharem Essa aqui é um dos mirantes principais da cidade Acompanhem 5 mais 5, manda 5 Galera, isso aqui é fantástico Sem palavras, fala fraca A temperatura está ótima aqui hoje O calor, assim, incrível Fantástico Com essa visão, assim É, ali tem roupa Aqui É, ali tem roupa Pachamama na parte baixa O mansoleio sagrado também Olha aí a perfeição do trabalho Como adaptam eles Colocam a pedra As pedras em sítio e lugar Não? Trabalha o encaixe perfeito da pedra Não, 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 não Não, não, não Pessoal, o grupo que encontra comigo Vamos encontrar aqui no pão Olhamos para lá Olha aí As duas janelas As duas janelas Daí, olhamos para lá As duas janelas, né? Uma olhando para lá A salida do sol Del Putu Cusi Essa montanha Nome Putu Cusi A outra chamada Janante O sol vem e faz uma alineação Da outra janela Del Inti Punco Inti Sol Punco Porto Daí vem E aqui temos a vista panorâmica O que é a zona agrícola Machu Picchu está dividido Em zona agrícola Zona urbana Tá? Os terraços Zona agrícola Lá no topo Essa casa É a casa do guardia De vigia Tá? Tem o controle Das trilhas Que vêm da cidade de Cusco Los que vêm desse lado Dos quatro puntos cardinales Um punto estratégico de controle Entre a montanha Está atrás da montanha Machu Picchu Nome da montanha Montanha idosa Entre a montanha chove Guainapicho Entre as montanhas Com uma proteção especial Se construiu a cidade sagrada De Machu Picchu Ou a lacta sagrada De Machu Picchu Descubriu por Jaramanga Em 1911 Ele está procurando Último refugio inca Llamado Vilcabamba Mas estava caminhando Por a parte baixa Siguendo o percurso do rio Encontrou aí um camponês Llamado Melchor Arteaga Tá? E ele falou Ah lá acima da montanha Tem umas construções Muito lindas Chamadas Machu Picchu Então a 23 de julho De 1911 Ele sube Tá? Chega aqui Mas estava chovendo E esse dia o camponês falaram Não, não vou subir Está chovendo Não quero Vou pagar um sol de ouro Um sol de ouro Emquela época Eram três salários Então vamos E vai pagar Subieron Chegaram aqui Encontraram duas famílias Morando aqui Tá? Recharta e Álvarez Nomes das famílias Um menino de oito anos Enseña a Jairambinga A cidade Quando ele chegou aqui Ficou sorprendido De encontrar uma cidade Como isso Completa Espanholos não chegaram aqui Tá? 1912 Até 1915 Ele faz trabalho Pesquisa Restauração Reconstrução Volta com a ajuda Da Universidade de Yale A National Geographic Com dinheiro Com muitos historiadores Os teólogos Antropólogos E Jairambinga Dá a conhecer O mundo Machu Picchu Dá os primeiros nomes A todos estes lugares Templo do Sol Templo dos Espelhos Templo do Condor Casa do Vigia Dá os nomes Todo o tempo Se está fazendo pesquisa Sempre temos novas coisas Tá? E a gente Aí vamos Nos, os guias Procurando Toda essa informação Para dar a vocês Tá? Seguimos Por que? Porque as llamas E as alpacas Son Podadoras De uma Alpaca O sacan Seguimos Para que? A proteção A proteção A água A chuva E um pouco Um pouco Não protege totalmente Mas protege o povo Não protege o povo A proteção É um pouco Porque as armas Não protege o povo Ok? Tosha, 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 Tosha. Tosha, Tosha, Tosha. Tosha, 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 Tosha. Tosha, 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 Tosha. Tosha, 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 Tosha. Tosha, Tosha, Tosha. Tosha, 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 Tosha. Tosha, Tosha. Tosha, 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 Tosha. Tosha, Tosha, Tosha. Tosha, Tosha. Tosha, Tosha, Tosha. Tosha, Tosha, Tosha. Tosha, Tosha. Tosha, Tosha, Tosha. Tosha, Tosha, Tosha. incrível, quantos anos são passados, como se mantém a cidade se muitos lugares lá em Cusco não vieram encontrar pelos espanhóis puderamos olhar mais usaram como pedreiro então tem capas, lembram que abaixo grava pedra pequena, areia e humus, em caso dos terraços, em caso daqui pedras de diferentes tamanhos e com areia para que filtre água olha aí a fundação O templo das três janelas Uma mais, por favor Vamos, seguimos Olha aí, a construção É a base de como adapta os terraços Uma pirâmide É o Inti Guatana Inti Sol É a tradução Relógio solar Punto de observação Astronômica Não se subem mais Estão preservando aí Não é permitido mais subir lá Mas tem uma pessoa Mas tem uma pessoa Para fazer um teleférico Para fazer um teleférico Dois pessoas por dia Dois centos Primeiro grupo sete da manhã E outros dois centos dez da manhã Uma hora para subir Uma hora para voltar Mas depende da condição física Meu recorde De nove minutos Com os franceses Quinze anos atrás Quando era jovem Não mais Última vez que eu subi Fiz em quarenta minutos Você tem que ter uma boa condição física Tem partes que são escadas estreitas Tem cravos Cables de metal Para pegar aí Na última parte Tem uma escala assim Para Você não tem que ter vertigo Boa condição física É muita bondade De subir lá Essa também A montanha De Machu Picchu Tá? Essa aí Também se pode subir Se faz Essa toma mais tempo Mas está na mesma altitude Aqui estamos Dos mil quatrocentos Dois Dos mil setecentos Mas essa toma mais tempo Tem uma parte também Que é muito peligrosa É... Grime 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 Tá? Assim Na parte Tá? Você pode subir Essa Essa E essa Foto Kusi Não se sube mais Porque Em uma parte Fizem uma reparação São escaleras Feitas de madeira Não? E você sube como Spiderman Mas é escaleiro Não se reconstruye Essa Se sube na parte baixa Do povo de Aguas Calientes Muito linda também Tem outra vista Você olha De lá Você consegue olhar A vista De um puma Aqui O formato de um puma Se você sube lá Tem a vista De um condor Vou mostrar as fotos Que tem em outro livro Esse livro Que tem um pouco A informação Desde o ponto de vista Da religião Então O que ele estava olhando Que havia olhado aí Como um Ouso Isso Urso Isso também tem Parecido A ver se você é o mesmo Que você olhou Então Todas as montanhas É possível subir Essa linha Essa linha que desce Já explicou Abril Com uma turma De 13 Falei Nunca mais volta É cansativo Não? Não? Obrigado. Obrigado. Sim, então se a montanha não abre a montanha, a montanha não abre a montanha, como é? Sim, se a montanha não abre a montanha, a montanha vem à montanha. Então, fazem conexão com essa montanha de Putu Kusi. Putu Kusi, montanha feliz. Essa pedra em sítio, natural, e como eles fazem os cortes para fazer os níveis e orientar a montanha da frente. O importante é a Putu Kusi e a outra que está lá com a pontinha, sabe? É o nome dessa montanha. Gostaram do vídeo? Curtiram esse momento conosco? As explicações históricas? Ao fundo, a montanha é feliz. Nós estamos muito felizes. Que bom que você curtiu o vídeo e assistiu até o final. Então, deixe o like para fortalecer o canal. Se não te inscreveu ainda, esse é o momento. Te inscreve. Fica com a gente para os próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijo nessa alegria da montanha feliz e desse momento aqui no Machu Picchu. A gente se despede com esse abraço. E até o próximo vídeo. Tchau!